Boa tarde, trabalhadores e trabalhadores. Nós estamos aqui hoje, uma satisfação receber novamente a Renata da Uninter, ela que é construtora de negócios da universidade. Nós tivemos uma parceria com a universidade já há alguns anos e ela está aqui novamente para falar sobre uma promoção de 30% de desconto para a segunda graduação. E no final da entrevista, ela vai reforçar aqui, porque assim como ela, nós ainda temos vários trabalhadores em home office e a promoção que ela mostrou aqui em junho desse ano, que era sobre os cursos gratuitos, ainda estão acontecendo. Então no final da entrevista ela vai falar com a gente detalhadamente sobre isso. Tudo bem com você, Renata? Tudo bem, Gilson. Boa tarde para todo mundo, trabalhadores, trabalhadoras. Obrigada pela oportunidade de conversar aqui com vocês. Então hoje eu venho trazer uma campanha que nós estamos trabalhando, que a Uninter está trabalhando, que é a segunda graduação, tá? Ou seja, para quem já fez uma primeira, quer fazer uma outra com a gente, né? Vai ter um desconto de 20% mais 10% do convênio, somando vai dar 30% de desconto, né? É uma campanha muito boa, ela não tem prazo, então quem tiver interesse, é só consultar o sindicato. Nossa, gente, que especial, hein? Trabalhadores, trabalhadores, quem quer uma nova oportunidade, ainda mais nesse momento de pandemia, de mudanças, é hora de pensar, de repente, em uma nova universidade, uma nova graduação e com esse desconto, está bem chamativo, bem bacana mesmo. Uma coisa que eu esqueci de informar, que não tem matrícula, tá, gente? É isento a matrícula, tá? Ah, que bacana! Então tem o desconto e tem isenção de matrícula. Tá, e no caso dos nossos trabalhadores aqui, para ter acesso, basta entrar no nosso cimec.com.br barra atendimento e falar com as nossas atendentes sobre a promoção ou diretamente nas nossas redes sociais, está lá, foi postado essa semana, foi lançado essa promoção e vocês podem acessar, enfim, o sindicato também está aqui à disposição. Muito boa essa promoção agora da Uninter, nesse momento, extremamente oportuno. Me conta uma coisa, os cursos todos ainda à distância, já tem alguma coisa presencial? Como é que está essa situação em relação à pandemia? Gilce, até o momento a gente tem o IAD, semipresencial e presencial. Gente, eu peço desculpas pelo meu filho no fundo. Não, não peça, não imagine. É tranquilo. É assim mesmo. É como que é, né? Claro. Então, assim, é o presencial, o cime e o IAD. Então, assim, as aulas presenciais, elas não voltaram ainda, tá? Eu acredito que do jeito que está indo aqui em Curitiba, deva voltar ou no final do ano ou no início do ano que vem. Então, e outra coisa que eu quero deixar com a Gilce, o meu contato. Se alguém quiser tirar alguma dúvida também, eu estou à disposição, tá? Se quiser falar com o sindicato, ok. Se quiser falar comigo pelo WhatsApp, eu estou aqui para ajudar, tá? Que bom. Em relação a vocês, a universidade, eu pergunto porque é uma dúvida de todos, né? A gente já começa a perceber que há dúvidas de pais e mães, até movimentos de pais e mães, no caso de escolas do fundamental, né? Em relação a fazer um movimento para que esse ano não aconteça, ou seja, que tudo comece o ano que vem. Em relação a vocês, o método pedagógico, ele correu normalmente, ou seja, ou seja, o ano letivo de 2020 está tendo validade em relação ao NINTER? Sim, está tudo válido. Os alunos que estudam presencialmente estão tendo aula online, né? Com a presença dos professores. Está tudo funcionando normal, de forma online. Que bom, então. Me fala uma coisa, Renata. E quais são os cursos gratuitos, para lembrar aqui ao nosso público, quais são os cursos gratuitos que estão à disposição? E fique bem tranquila em relação ao bebê. Na verdade, nós estamos, nesse momento, invadindo a casa dele. Pensa isso, né? Ai, gente, que vergonha. Não, mas não tenha, gente, não tenha. Eu até quero depois falar sobre isso, porque tem muita gente nos assistindo, passando por o que você está passando, e é bom a gente falar sobre o assunto, porque nós estamos invadindo a casa do bebê, né? Ele acha que ele é dinossauro, sabe? Então, assim, por isso que vocês estão ouvindo o barulhinho dele rosnando. Mas, assim, eu acho bem agradável, sabe? A gente tem que fazer uma limonada com todo esse limão. Quando eu entrevisto pessoas que estão em casa, eu sempre digo, deixa as crianças soltas. É importante que o som delas entrem aqui, para que a gente mostre uma situação natural. Não é só você que está em casa, estão com quantas pessoas em casa? Bem tranquilo, fique bem enxergada, não fique constrangida porque não precisa, tá, Renata? Tá bom, então. Então, gente, falando dos cursos gratuitos, a gente tem cursos na área da saúde, tá? Na área de educação, na área de engenharia. Eu vou lembrar agora de alguns, não são todos, mas a gente tem em torno de 30 cursos gratuitos, tá? A gente tem cursos sobre o Covid, manipulação de alimentos. Só um minutinho. Perdão, gente, eu falei com ele que eu ia colocar ali de caixinha. Mas, enfim, cursos na área da saúde, como eu falei, na área de educação, até mesmo cursos para crianças, literatura infantil juvenil. São muitos, gente. Tem que consultar mesmo. Tem que consultar o site de vocês, né? O site do sindicato, que todos estão disponíveis lá. E, mais uma vez, caso alguém queira falar comigo, eu explico tudo, eu explico como que faz o acesso, como que faz o cadastro. É super tranquilo. E eu sempre estou à disposição de todos, tá? Bem tranquilo. Deixa eu te perguntar, então, uma outra coisa. Já vamos aproveitar que estamos aqui vivendo uma situação real de uma trabalhadora que está em home office. E você me contava no início aqui, antes de a gente começar, antes de entrarmos aqui no ar, que o seu marido também está em casa em home office. E você tem uma criança pequena, né? Tem um menino. Isso. Tem um menino de quatro anos. De quatro anos. Uma graça. Uma graça. A idade que ele quer é fazer isso. Fazer dinossauro mesmo pela casa inteira. Eu não vou falar da criança, porque a criança é natural. Como eu falei, ele está em casa, né? É você e seu marido que estão fazendo estranheza para ele por estarem trabalhando em casa. Mas eu quero saber em relação ao casal. Vocês dividem bem o espaço? Não tem discussão por causa de quem fica no escritório? Quem fica na cozinha? Porque eu vi que você fica na cozinha. Ai, ai, ai. Pois é. Ele também está numa conferência. Pessoal, ele trabalha em São Paulo. Com essa pandemia, foi bom para a gente, né? A gente, ele sempre vinha para casa sexta-feira, né? E ia para São Paulo na segunda. Então, a gente está aproveitando. Estamos trabalhando em família. Então, assim, a gente divide. Eu fico aqui embaixo e ele fica ali em cima no quarto, né? Porque ele está em reunião. Mas depois que ele sai da reunião, a gente fica no mesmo ambiente. Que bacana. Eu fico com a criança fazendo barulho e ele não. Isso é importante. Tudo bem. Isso é interessante, sabe? Vai sair um livro sobre isso. Já tem várias pesquisas no sentido. Porque é cultural isso. Eu estava entrevistando aqui uma juíza, a doutora Camila. Acho que foi em agosto. O ano correu demais. Então, a gente não está tentando ver as coisas. Mas, enfim. E ela estava comentando aqui conosco sobre uma pesquisa que está sendo feita. Mostrando, assim, que no que chegou em casa o casal, logo que resolveu que estaria em home office, é tão natural, Marinho, de falar, o escritório é meu. E você, a cozinha, ela poderia... Vai, por mais que ela seja uma juíza, por mais que ela seja uma consultora como você, enfim, não importa o que ela seja, naturalmente vai para a sala, né? O escritório é meu. E também essa questão de que as mulheres ficam com as crianças. Ainda não encontrei até agora uma mulher que colocou o bebê para gritar lá na reunião dele. Eu ainda não ouvi. É interessante. Isso vai ser um estudo. É necessário, viu? Porque é complicado. Por que o serviço dele é mais importante que o meu? Exatamente, Renata. Não vamos colocar aqui uma discussão no casal, mas é bacana, sabe o que? A gente é viver as coisas na realidade e ver como é, porque não é só na sua casa. Na nossa casa, na casa de todos nós. E não tem como controlar. Não tem como controlar a criança. Não tem. E é tão claro, né? Socialmente, culturalmente, que as crianças são nossa responsabilidade. Que é natural. Eu chego em casa, eles vão para o escritório e largam você lá com a criança gritando e pronto. Mas enfim, eu só queria fazer essa abordagem, porque ela é bacana. Tá bom. Porque a gente está vivendo e para as pessoas perceberem. Tem muita gente que está assistindo agora, que está vivendo a mesma coisa em casa, só para saber que isso há muito interesse. É mais ou menos isso mesmo. As situações são próximas. Então, trabalhadores e trabalhadoras, vamos aproveitar, acessar aqui a nossa página, o cinec.com.br, analisar essa proposta, essa promoção da Unido, que ela é muito boa. Para quem quer fazer uma segunda graduação, é um percentual de desconto para analisar, né? Vale a pena. Nossa, vale muito a pena. Tem muito curso bom, gente. Vamos aproveitar, para quem já é formado aí, quer fazer uma... Enfim, tem vários cursos, né? É. E a Unido... Licenciatura, pedagogia, marketing. Sim. E a Unido... Teologia também. Teologia. A gente queria comentar. Eu tenho percebido, assim, na mídia, até também por outras propagandas e pessoas que eu me encontro, e elas se encontram num momento muito sólido. É muito importante. Uma das instituições mais sólidas aqui da nossa região, ofertando cursos importantes, com pessoas importantes, que a gente conversa, fazendo doutorado lá, fazendo mestrado. Então, é muito importante esse conceito da instituição. E a Unido, ela tem se firmado cada vez mais aqui, com uma instituição importante de ensino aqui da nossa região. Que bacana, Renata! Vamos ver se está tudo certo. Dá um beijinho, se você é um bebê, que ele é um pouco... Agora ele acalmou. No final da entrevista, está tudo... É, que eu queria entrevistar ele, né? Agora está tudo acabado. Não precisa mais. Querida, um grande abraço. A gente se encontra na boa promoção. Fique bem, tá? Vê com a sua família. Tá bom? Um abraço. Vê com a sua família.